E aí meus amigos, Alexandre Léves, traindo pra vocês mais um guia de Elden Ring. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês a localização da runa de Radan. Se você já matou o General Radan e quer ter a grande runa dele, vou estar mostrando a localização onde você vai conseguir ativá-la e posteriormente já vai conseguir usá-la também. Beleza? Espero que vocês gostem. Lembrando, esse vídeo vai estar na nossa playlist de guias de Elden Ring. Vou deixar aí na descrição, a gente tem duas playlists, nosso detonado e a playlist com guias pra iniciantes que estão saindo em paralelo. Beleza? Se você puder me dar uma moral lá no Instagram, segue Alexandre Léves. Faço lives na Twitch, é só procurar por Léves TV. Vou deixar as redes sociais aí na descrição também. Dados e recados então, vamos pro vídeo. Pra liberar a grande runa do Radan, você já vai ter que ter explorado um pouco a região de Kaelid. Vai estar aqui mais na parte norte. Chegando aqui na parte norte, você vai ver essa torre divina de Kaelid. Ela visualmente é bem tranquila também de identificar, tá? E aí, vindo aqui pra grande torre, vai ter um caminho meio chato pra gente fazer. Que é um caminho vertical. Beleza? Daqui da torre então, vou mostrar pra vocês o caminho. É um caminho perigoso, você pode acabar caindo. Mas vamos lá. Basicamente, primeira coisa, vem pela lateral, vocês veem que são caminhos meio estreitos. Subiu. A árvore aparece de fundo ali, lindona. Esse art design, né? Maravilhoso, do Elder Ring. Vai subindo. Aqui vai virar um jogo de plataforma quase, tá? Vou ter que pular, correr. Tomar bastante cuidado. Eu mesmo já caí aqui. Aí, ó. Ó minhas almas aí. Pegar aqui as almas. E daqui, pessoal. Pula aqui, ó. Cai na lateral. Pulou. Ataca pulando, ó. Que é, você tem menos chance, né? De dar esses golpes laterais aí, ou às vezes ser empurrado pelo inimigo também, porque é tudo muito estreito. Continua subindo. Daqui, ó. A gente vai ter que correr, tá? Corre com bolinha e faz o pulo. Mesma coisa. Corre com bolinha, faz o pulo. E vai seguindo. Mais um inimigo aqui. Prepara, corre e pula. Corre e pula. Aí, beleza. Mais uma vez. Corre e pula. Complicado, né? Muito estreito. Mais uma escada. Continua subindo. Padrão jogos from software. Sempre vai ter algum lugar assim pra você... Tem gente que sente medo de altura e coisa e tal. Chega a dar pavor. Mesmo sendo um videogame, né? E aí, galera. A gente chega aqui nessa parte da Torre Divina de Kaelid. Você pode descansar na graça pra... Não ter que fazer todo esse caminho complicado de novo. Vem pra esquerda. Ali, pelo outro lado, vai ter um local muito louco. E vai ter um inimigo muito forte, tá? E aí, aqui. A gente abre essa porta. Local... Parece até um local espiritual, né? Sagrado. Sinistro. Vamos subindo de elevador. Bem similar, né? Ao level design lá da região onde a gente pegou a grande runa do Godric. Se você não viu, tá na nossa playlist de guias de Elder Ring. Dá uma olhada lá. Pronto. Acabamos de subir. Estamos aqui no topo da torre agora. Muito topo. Tá aí. Ó que local sinistro. A grande runa aí. Show de bola. Basicamente, vamos ativá-la. Grande runa restaurada. Vou mostrar aqui a ativação da runa pra vocês. Diferentemente da runa do Godric. Que aumenta todos os atributos em 5. Ela vai aumentar mais o ponto de vida. A nossa mana. E o vigor, tá? Aquelas 3 barrinhas. Que estão logo ali, tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Ela aumenta em 15%. Mais ou menos. Normalmente, vai ser focada aí. Pra quem... Vai ser muito bom. Pra quem usa alguma build de tanque. Ou mesmo uma build mais focada em mana. Beleza? Deixa eu ativar aqui pra vocês darem uma olhada. A gente vai usar uma grande runa. Tá? Pã! Já aumentou ali a nossa barra de vida. Nossa barra de mana. E a nossa barra de vigor. Mais ou menos em 15%. Beleza? Lembrando que pra você farmar arco de runa. Normalmente, tem alguns vendedores por aí. Que você pode comprar. Se eu não me engano, até aquela mulher dos dedos da mesa redonda vende. Mas, invadindo outros inimigos, né? Com o dedo sangrento. Você pode fazer invasões infinitas. Eu mostrei como pegar o dedo sangrento naquele vídeo. Onde eu mostro como liberar a melhor área de farm do jogo. Então, dá uma olhada lá. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar sua avaliação. Um comentário pro YouTube entregar o vídeo pra mais pessoas. Se você é novo, fica um comentário pra se inscrever. Lembrando que esse vídeo está na nossa playlist de guias. Que está aí na descrição. E também a nossa playlist do detonado. Beleza? Vou ficando por aqui, então. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Tchau. 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 Tchau.